Olá, boa noite, a paz do Senhor, a todos que já vão chegando, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, hoje, começando aí alguns minutinhos antes, né? Combinamos para iniciar a live às oito horas, faltam aí três minutinhos para a nossa live iniciar oficialmente, mas eu já quero ir chamando você, né? Como um bom soldado, a gente sempre pronto, né? Na hora certa e alguns minutinhos antes já para ir arrebanhando aí esse povo querido para acompanhar a nossa live. Hoje estaremos com o tema tratando da essencialidade da igreja, a igreja como atividade essencial. Então vai chegando aí, muito boa noite, Hugo Henrique, Deus abençoe você, queridíssimo pastor Carlos Alberto acompanhando a gente lá no Piauí, paz do Senhor, meu pastor, estou também com auxiliar Ivan de Deus, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, Anny, Erivaldo, eita coisa boa até vocês aqui. Estamos ao vivo, hoje o tema igreja como atividade essencial, a gente vai falar um pouquinho sobre o que nos diz a lei do Brasil e principalmente vamos tratar sobre o projeto de lei que foi sancionado pelo governador Paulo Câmara aqui no estado de Pernambuco. E hoje teremos muitos convidados, estaremos com a presença do nosso querido deputado Joel da Arpa, vamos falar com ele daqui a pouquinho, um deputado que também com muita coragem, ele soube ali marcar o seu posicionamento, falar o que verdadeiramente está acontecendo através desse projeto de lei. Estaremos também com o presidente do Conselho de Pastores de Pernambuco, que é o pastor e cantor Esteve Jacinto, daqui a pouquinho ele também vai estar dando aqui a sua opinião, falando sobre a essencialidade da igreja. Olha o canal do Rio, Deus abençoe vocês, que bem são tê-los aqui, como é o nome do canal do Rio? Não, mas tem o jornalista, vou passar daqui a pouquinho, tá bom? Então, Robert Valgóz também vai estar com a gente, o advogado, e teremos mais advogados, né? É, o Vinícius, Deus abençoe nosso irmão Vinícius aí do canal do Rio, um abraço forte para você. Gente, estaremos aqui falando sobre esse projeto, tá bom? A gente vai conhecer o que é que diz a lei. Sim, já terminou de apresentar também quem vai estar com a gente. Hoje, estaremos com o pastor Genilson Oliveira, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Pastor Genilson Oliveira, ele é da igreja Betel, lá do pastor André Barbosa. Deus abençoe, pastor André Barbosa e o presbítero Genilson Oliveira, que vai estar conosco. E também o pastor Eliseu Maciel, da Vitória em Cristo, né? Da Advec. Amém? É, Miqueias Lima, Deus abençoe, Miqueias. Deus abençoe muito você. Deus abençoe os nossos irmãos em São Lourenço da Mata. É os irmãos que vão pedir na oração também. Obrigada por estar conosco. Pastor Jonatas Lins, bênção do Senhor, pastor Jonatas, que também faz parte do nosso grupo, a igreja é essencial. Lutamos desde o início, né? Por esse projeto, sim. E é importante a gente esclarecer, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes é que não se há um verdadeiro esclarecimento em relação a tudo que está acontecendo. Existe um projeto, né? O projeto de lei 1094 de 2020, que foi sancionado ontem, ontem pela manhã, pelo governador Paulo Câmara, né? Então, gostaria já de destacar, enquanto a gente aguarda o nosso irmão e deputado João da Arpa, eu gostaria de destacar, sim, que eu lutei e lutei incansavelmente pela essencialidade da igreja, tá? A gente foi pra rua, você que acompanha a gente, eu não faço questão de lhe passar cada detalhe do que a gente faz. Eu não preciso esconder, eu não preciso esconder, tá? A gente, pelo contrário, faz questão de detalhar, faz questão de filmar, faz questão de debater, de expressar o nosso sentimento, a nossa luta e, talvez por isso, né? A gente tem recebido uma devolutiva tão boa dos nossos seguidores nas redes sociais por conta da nossa espontaneidade em tratar dos assuntos políticos e, principalmente, que acontecem na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Gente, antes de continuar, eu quero agradecer o carinho da Andresa Falcão, bolsonarista, Zé Malira, carinho tão grande de vocês, tá? Muito obrigada. Geiso, tem meu apoio e meu voto, Deus abençoe. Olha o Daniel Robles. Então, vamos continuar aqui, né? Nós fomos pras ruas, houve aí um movimento com os pastores, movimento à igreja, é essencial. Os pastores, coordenados ali pelo pastor Esteve Jacinto, do Conselho de Pastores, fizeram carreatas, adesivaços nos carros, pra realmente mostrar aquilo que a gente queria, que era tornar a igreja essencial aqui em Pernambuco, embora nós já soubéssemos que a igreja sempre é essencial, em todo momento. O artigo 5º da Constituição Federal nos garante, fala ali do nosso direito à liberdade religiosa, à liberdade de culto. Mas só que veio essa pandemia e a gente precisou reafirmar isso aqui no nosso Estado. E foi o que aconteceu. Surgiu o projeto de lei na Assembleia Legislativa do Pernambuco, um projeto de lei pelo qual eu lutei. Eu quero frisar aqui que eu movimentei pastores pra gravar vídeos, mesmo não sendo o meu projeto, tá? Porque eu acho que um projeto que atende aos cristãos não sendo o meu, não importa, a gente tem que lutar do mesmo jeito. E eu mergulhei, eu realmente me dediquei a pedir que esse projeto fosse pautado, porque era um projeto que já estava esquecido há muito tempo lá na Assembleia. E aí a gente fez um movimento e na outra semana foi pautado o projeto ali na Assembleia. E nós continuamos pressionando, fomos para as ruas, fizemos uma linda carreata, paramos ali na frente do Palácio das Princesas, com pastores de diversas denominações. Foi lindo, nós mostramos união, nós mostramos garra, nós mostramos força. Só o que aconteceu? Aconteceu que com o passar do tempo, após o projeto de lei caminhar ali na Assembleia, ele começou a ser transformado. E eu não quero entrar nos detalhes, mas você só precisa entender que esse projeto foi mudado em uma das comissões, que é a Comissão de Administração, por parlamentares que são considerados hoje no meio evangélico, no meio cristão, católico também, inimigos da igreja. Pessoas que fizeram de tudo para o projeto não passar, mas como a Assembleia queria que o projeto passasse, do jeito que ele estava, fizeram um movimento, só que não conseguiram deixar ele do jeito que estava, houve um substitutivo e o projeto agora ficou todo alterado, todo mexido. Eu não demonstrei, perdão, a minha insatisfação, a minha indignação em relação ao projeto, porque a gente esperava que houvesse mudanças, a gente esperava que, de alguma forma, se lutasse para que o projeto voltasse ao seu estado inicial, mas o que não houve. Então, o projeto passou daquele jeito, obviamente, eu nunca votaria contra a essencialidade da igreja, mesmo sendo um projeto com falhas, mesmo sendo um projeto que não estivesse do jeito que a gente fez desde o início, eu nunca iria votar contra a igreja. Imagine eu votando, dizendo que a igreja não é essencial. Pelo contrário, eu voto sim, a igreja é essencial sim. A gente sabe que a igreja é um local onde se acolhe os fiéis, onde se proporciona ali um conforto espiritual, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia. Eu estava essa semana lá na igreja, no nosso templo central, em Jardim Piedade, Ministério Novas de Paz, e eu vi ali as irmãs chegando para o ensaio do conjunto, e eu vi o quanto aquilo é importante para elas, quanto aquele momento é um momento de refúgio. Não tem dinheiro que pague isso, não tem psicólogo, por mais nome que o psicólogo tenha, não substitui esse refúgio que é a igreja. Então, a gente sabe disso, a igreja é essencial sim, a igreja desenvolve um trabalho social, amanhã, amanhã nós estaremos juntos, já estou vendo aqui o deputado Joel da Arpa, amanhã nós estaremos entregando cestas básicas, nós temos um trabalho social, nós temos um trabalho com dependentes químicos, eu estou falando só do Ministério Novas de Paz, mas as demais igrejas, a Igreja Universal, que faz um belíssimo trabalho também, entregando ali as cestas básicas, as demais igrejas do estado de Pernambuco, que tem trabalhado nessa pandemia. Então, a gente sabe que a igreja faz muitas vezes o que o poder público não faz, a gente sabe da essencialidade da igreja. Mas, deixa o deputado Joel da Arpa entrar, deixa eu aqui transmitir ao vivo, e aí ele vai dar continuidade, ele vai falar a versão dele, vai contar um pouquinho do que aconteceu. Eu chamei o deputado Joel, pronto, chegou aqui. Boa noite, a paz do senhor, querido deputado Joel da Arpa. Boa noite, querida deputada Clarissa, boa noite, a paz do senhor para todos que estão conosco na live. Eu estava tentando aqui entrar, não estava conseguindo entrar pelo meu, por isso que fiz um pedido aí para que você pudesse me chamar, mas estava ali ouvindo, termine aí a sua fala para poder... Eu estava aguardando a Vossa Excelência chegar, estava dando aqui o feedback do que aconteceu na Assembleia Legislativa, de como o projeto original, como nós lutamos por ele, como nós queríamos que ele fosse aprovado naqueles modos, daquela forma, e aí houve-se essa movimentação e o projeto chegou ao final da tramitação na Assembleia Legislativa, todo modificado, perdeu a sua essência. Como o deputado Romero Salles falou, se tornou um projeto inócuo. Ele colocou ali nas redes sociais, também expressou a sua desmotivação em relação ao resultado final do projeto. Está público lá, mas eu gostaria, deputado Jô da Arpa, que você se expressasse também. Eu sei que você foi um guerreiro, que você também expressou com muita coragem a verdade, porque às vezes a gente fica enganado com meias-verdades, com o que parece, mas não é. E a gente, como parlamentar, como representante do povo, a gente não pode estar escondendo absolutamente nada. E eu lembro que eu conversei com vossa excelência, com você, querido deputado, e a gente decidiu passar para a sociedade o que estava verdadeiramente acontecendo. Mas fica à vontade, deputado, esse espaço é seu. Deputada, primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa da gente estar, da senhora estar colocando essa live, ter me convidado também para participar, porque eu acho que a palavra de Deus diz, eu acho que é muito usada também pelo presidente, aquele texto que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabemos que toda a verdade, a verdade por completo é Cristo, mas enquanto cristãos, que somos seguidores do Senhor Jesus, seguidores da palavra de Deus, precisamos cumprir essa verdade. e essa live que você está fazendo, Clarice, que a senhora está fazendo hoje aqui, eu acho que ela é de suma importância para a gente esclarecer para todo o pessoal que nos assiste e ficar registrado também, tanto nas minhas redes sociais quanto nas suas redes sociais, aquilo que é fato, porque tem um ditado popular que diz, contra fatos não há argumentos. E, de fato, a ideia do projeto, e eu também tentei apresentar esse projeto, a senhora também tentou apresentar esse projeto, mas ele foi apresentado por outro deputado, não vou citar o nome aqui, por questão de ética mesmo, mas por outro deputado da bancada evangélica, que também bem intencionado, e houve a unificação da bancada evangélica, que a gente está chamando até de bancada cristã, porque eu penso que hoje nós precisamos ampliar, tem muita gente da igreja católica também, que estava pedindo que esse projeto fosse apresentado, outras religiões, mas, sobretudo, o segmento evangélico, que é o nosso segmento, eu também sou evangélico de berço, a senhora que tem uma grande representatividade no meio evangélico, e nós defendemos esse projeto, porque entendemos que a igreja é essencial desde a sua essência mesmo, a igreja sempre foi perseguida, e a igreja, quanto mais perseguida, mais ela cresceu, e mais ela cumpriu o seu papel, a gente vê a história da igreja, desde o próprio Cristo, que foi assassinado na cruz, mataram Jesus, na época dos apóstolos, Esse projeto da essencialidade da igreja, nada mais, nada menos, de que confirma, ou confirmava, vamos dizer assim, o que o artigo 5º da Constituição Federal prevê, que a senhora também tantas vezes defendeu na Assembleia Legislativa, nas reuniões plenárias. O artigo 5º, que é a causa da Petri, ele prevê que a liberdade religiosa, o direito à crença, é um direito do cidadão brasileiro, já é um direito constitucional, veio a pandemia, todos nós entendemos, e a senhora também entende, porque tem dito isso, eu tenho acompanhado, que todos os cuidados precisam ser tomados, desde os cuidados sanitários, atendendo as orientações da OMS, e outros órgãos, que são órgãos que conduzem essa questão da saúde, o distanciamento social, o uso de álcool em gel, o uso da máscara, enfim. E a igreja nunca foi contra isso, ao contrário disso, a igreja sempre deu um exemplo nessa questão, desde o início, quando o governo começou a restringir, no primeiro lockdown, no primeiro momento, e a igreja sempre cumprindo o seu papel. Mas, gente, igreja é saúde, igreja, além da questão espiritual, ela trata, sim, da questão da saúde mental. E por conta disso, que nós defendemos com tanta veemência o projeto da essencialidade da igreja, para garantir, sobretudo, deputada, que as igrejas permaneçam abertas. Porque, independente do vírus, independente da pandemia, mas as igrejas, com todos os cuidados, não podem fechar. Não podem fechar, porque as igrejas cuidam da saúde mental das pessoas. A igreja trabalha com o processo de libertação. E muita gente que estava ficando até deprimido em casa, com problemas, com problemas de depressão, enfim, com seríssimos problemas, justamente por essa ausência da igreja, do convívio. Eu vou abrir para a senhora falar, para a gente poder relatar. Pode ficar à vontade, deputado. Não pode ficar à vontade, eu já falei. Qualquer coisa eu lhe interrompo e a gente conversa, mas pode prosseguir com a sua explanação, deputado. Amém, querida. E, daqui a pouco, a gente vai ler o que diz, de fato, o projeto. Mas, uma das coisas que nós defendemos muito, desde o início, ali na Assembleia Legislativa, a questão da abertura das igrejas. E, a Vossa Excelência sabe que está ali, que está na bancada evangélica, está no seu primeiro mandato, eu estou no segundo mandato. A gente vem nessa luta e sabe o quanto grupos ativistas, radicais, estão inseridos dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo e também dentro do poder judiciário. Eu não falo nem mais da mídia, que seria o quarto poder, porque a mídia, grande parte da mídia, está tomada por esses grupos que querem, afim na força, oprimir o trabalho das igrejas. Se esse povo pudesse, eles viam as igrejas fechadas para sempre. Hoje, eu dei uma entrevista numa rádio, numa rádio de Caruaru, falando esse tema sobre a igreja aberta, sobre a igreja essencial, sobre esse projeto que, infelizmente, não atende a nossa expectativa. Essa é a grande verdade. E o locutor da rádio, ele perguntou, deputado, não seria melhor orientar os fiéis a fricar em casa, a fechar a porta do quarto, a orar em secreto, usando aquele texto bíblico, quando Jesus orienta isso. E aí eu percebi que, na verdade, o locutor estava tentando me encurralar. Porque as pessoas, quando elas querem colocar as suas ideias e distorcer a palavra de Deus, elas fazem isso. Elas usam os textos isolados, mas não ler e não traz todo o contexto bíblico. E eu perguntei àquele cidadão, digo, amigo, o mesmo Cristo que disse, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto com Deus, que isso é extremamente importante, é o Cristo que, quando ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo, porque ele disse que enviaria, como terceira pessoa da trindade. E a Bíblia diz que a igreja estava reunida a pessoas em um único lugar e o Espírito Santo desceu, encheu aquela casa, encheu o Espírito Santo, falaram em novas línguas e, a partir dali, foi um pontapé para o início da igreja. Pedro, quando sai dali, faz uma pregação sem microfone, sem som, e quase 3 mil pessoas se convertem a Cristo. Ou seja, então, a nossa relação com Deus íntima é importante, é extremamente importante, mas a ecrésia, a igreja reunida é extremamente importante para os católicos, a hóstia, aquele momento que o padre dá a hóstia aos fiéis, para os evangélicos, o momento da santa ceia, a comunhão entre os irmãos, então, isso não pode ser simplesmente banalizado, porque a gente está em pandemia. Exatamente, e a gente vê, deputado Joel, que o povo evangélico não está conformado com isso, pode até existir um ou dois que, por medo mesmo do vírus, por desconhecimento também, porque se deixa ser levado pelas notícias, um ou outro se opõe, mas a gente vê que maciçamente o povo evangélico quer estar na igreja, não é? Precisa, né? Deixa eu estimular aqui o povo a comentar, diga assim, eu quero estar na igreja, eu quero estar na igreja aberta. Deixa eu me falar, deputada, outra coisa aqui que a senhora defende muito também, eu sou um dos fãs da senhora também, do seu trabalho, da sua determinação, da sua coragem de ir para o embate e para o enfrentamento, muitos desses irmãos que estão sem poder ir para a igreja, eles usam o transporte público, eles usam o ônibus, o metrô, lotado com um monte de gente um por cima do outro e até agora o governo não resolveu isso, a gente vem chamando atenção, vem brigando e aí coronavírus não pega no ônibus, pega no culto não pega no mercado, com a igreja organizada, com distanciamento, com álcool em gel, gente, pelo amor de Deus, então foi isso que nós defendemos e eu não tenho dúvida que o autor do projeto também defende isso. Com certeza, deputada, desde o início o projeto que foi posto na Assembleia foi um projeto, eu vejo assim como um projeto que realmente atendia e houve realmente um desejo de se assegurar o nosso direito a nível estadual, quando o projeto foi posto ali, nós divulgamos, eu divulguei, eu convoquei pastores para pedir que o projeto fosse pautado com urgência, o projeto estava até um pouco esquecido por um tempo, então eu fiz essa movimentação, o projeto era meu, não era meu, nem era do João da Arpa e eu também em nenhum momento expus nomes de ninguém, nem falei do entendimento de alguém em relação ao projeto, não, eu só quis dizer o seguinte, olha, não é esse projeto pelo qual eu lutei, não foi por esse projeto que eu fui para a rua, não foi por esse projeto que eu clamei nas redes sociais, não é, porque, Joel, o que me indignou, eu vou falar aqui bem a verdade, o que me deixou indignada foi ver um espetáculo em cima de um projeto que não tinha realmente uma validade, que não assegurava o nosso direito, então, o governador que fechou as igrejas, a pandemia inteira, agora vai dar uma de bonzinho para os crentes, vai colocar lá nos maiores jornais do estado de Pernambuco que agora ele disse que a igreja é essencial, ora, ele dormiu e ele acordou agora, ó, tive um sonho, Deus falou comigo que é a igreja é essencial agora, eu não entendi, então, eu disse, não, não vamos, foi um espetáculo, foi um circo, como alguns pastores disseram, isso é um circo? A gente sabe que esse governador nunca foi a favor dos cristãos, a gente sabe que ele nunca fez questão de ouvir o clamor da igreja, eu já fui no palácio e ele não recebeu os pastores que foram comigo, infelizmente, isso é uma verdade que eu não faço questão de esconder, né, aí agora, junto o governador e vamos lá, igreja é essencial, aí a gente não pode ficar calado, minha consciência não deixa, prossiga, deputado. E aí, dentro da sua fala e da minha fala anterior, desses grupos ativistas que estão inseridos dentro dos poderes, a gente sabe que em Pernambuco há muitos grupos dentro do poder executivo, inclusive, a vice-governadora é do PCdoB, um partido declarado comunista. Exatamente. E isso, por mais que nós temos o artigo 5º da Constituição, por mais que nós temos a liberdade de culto, por mais que nós temos a garantia constitucional da crença no nosso país, por mais que a gente esteja num país laico, onde as pessoas têm plena liberdade de cultuar aquilo que querem cultuar, mas a gente percebe que há uma perseguição velada. Eu nunca negligenciei isso. Eu acho que a gente não pode assumir, porque o Brasil é nosso, o Brasil não é do PSB, o Brasil não é do PCdoB, o Brasil não é do PT, o Brasil não é, o Brasil é de todos. Então, nós não podemos aceitar jamais que há uma perseguição, digamos, aberta, porque a Constituição nos garante, e nós iremos lutar enquanto deputados que somos, ali no Poder Legislativo, a senhora também na mídia, através dos seus programas de rádio, através também da representatividade que tem junto à igreja, que o seu pai é presidente. Então, todos nós juntos devemos mostrar a nossa luta em pró do povo de Deus, porque é para isso que nós estamos ali na Assembleia Legislativa. Agora, a perseguição velada, as escondidas, a gente sente que há nesse momento de pandemia para tentar enfraquecer, para tentar fazer com que o crente não vá para a igreja e diga depois, ah, eu vou ficar só pela live, não vou mais. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão com o pedido. A igreja que está sendo perseguida hoje é a igreja que vai mais crescer amanhã, não tenho dúvida. Quando sair dessa pandemia aí, as suas cruzadas serão o dobro do evento para a glória de Deus. E nós veremos, como diz a irmã aí, veremos o valente caindo por terra. Então, essa é a nossa luta. Mas a perseguição velada existe. Sim. E aí, eu sou suspeito de falar, a senhora também, que estamos aqui no seu canal e no meu, mas eu vou falar, daqui a pouco eu vou entrar, a importância de termos a representação cristã no poder legislativo, nos poderes legislativos, federal, estadual e municipal. E também, a gente começar a entender que o poder executivo precisa também de mudança e precisa de pessoas que, sobretudo, tenham a visão cristã, porque nosso país é um país catequizado pelos padres jesuítas, nosso país é um país que tem formação cristã, nosso país tem uma constituição que tem base na Bíblia, que já vem da Constituição americana, que também tem base bíblica, e nós não podemos negligenciar princípios e valores, não só como cristão que somos, mas, sobretudo, como cidadãos brasileiros, não podemos apagar a nossa história, rasgar a nossa história, como se hoje a Bíblia, os cristãos, tudo que nós aprendemos com os nossos antepassados, jogar fora por causa de um capricho de grupos que querem distorcer a grande maioria esmagadora do povo brasileiro que tem princípio cristão verdadeiro. Então, deputada, eu estou aqui com o projeto para que a gente possa... Vamos lá, vamos explicar detalhadamente, Joel, o que realmente aconteceu. Muita gente me ligou, pastores, dizendo, Clarice, agora a igreja vai ficar aberta em todo momento, agora nunca mais vai poder fechar a igreja, não vai ter mais restrições. Eu tive que explicar, olha, eu gostaria muito que isso fosse verdade. Ah, como eu gostaria de divulgar, de comemorar o projeto aprovado, sancionado, eu gostaria porque eu lutei por isso. Nós lutamos, deputado, por isso, mas aí o projeto está aqui, o projeto todo alterado, todo mexido. Vamos lá, deputado, mostra aqui para a gente, daqui a pouco vem aqui o advogado, o querido pastor Robert Valgoz, vai estar com a gente também. Nós temos cinco minutinhos do meu tempo, cinco minutinhos. e eu estou tomando, mas vai lá. Olha, diz assim, o projeto eu vou ler aqui e a senhora faz o comentário, certo? O projeto, já vou ler o projeto com o substitutivo. Só para esclarecer para o pessoal, o projeto original, ele tem um texto, depois um deputado governista, quando vou citar também o nome aqui, por questão de ética, nós brigamos muito, a vossa excelência sabe, na comissão de administração, para que esse substitutivo não fosse aprovado, a senhora também lutando muito ali, infelizmente, a base do governo, que é a maioria, aprovou o substitutivo e o governo aproveitou e sancionou o projeto com o substitutivo, que eu ainda tinha até esperança que o governo fizesse um sinal e de repente dissesse, não, vamos mudar esse substitutivo aqui, mas sancionou ontem com esse maldito substitutivo que prejudicou demais o projeto inicial. Então, o projeto diz, emenda, altera integralmente a redação do projeto de lei ordinário 1094-2020 de autoria do deputado X. Ou seja, então, essa emenda, esse substitutivo, ele altera integralmente o projeto. Ponto 1. Infelizmente, parece que só uma informação que eu tive aqui que parece que eu não consegui entrar pelo meu Instagram. Deu algum problema aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas como assim? Como assim? Não está passando no seu? É, eu não sei a informação que eu recebi aqui do meu pessoal. Olha, aqui está ao vivo. Está ao vivo aqui, ó. Tá? Então, vamos continuar. Então, veja, deputada. Artigo único. O projeto de lei ordinário passa a ter a seguinte redação. Defina as atividades religiosas como atividades essenciais no âmbito do Estado de Pernambuco durante a vigência de situação de calamidade pública decorrente de emergência sanitária ou catástrofe natural e da outras providências. Ok. O artigo 1 diz Essa lei define as atividades religiosas como atividades essenciais no âmbito do Estado de Pernambuco durante a vigência da situação de calamidade pública decorrente de emergência sanitária ou catástrofe natural. Excelente. Então, igreja como atividade essencial. Certo? Era uma das coisas que a gente vinha buscando. Apesar de já saber que a igreja já era uma atividade essencial pelo artigo 5 da Constituição Federal. Mas, tudo bem. Positivo. Aí o próximo inciso diz Considera-se atividade religiosa aquelas voltadas a prestar assistência religiosa e espiritual à comunidade inclusive nos templos de qualquer culto por meio de liturgias presenciais ou remotas. já tem aí o primeiro detalhe desse projeto. Sim. Ele fala de atividades presenciais ou remotas. Tudo bem. É um direito que se tenha mais presencial ou remoto mas se fala em remoto. Por que se fala em remoto? Vamos deixar bem claro porque a gente vai quando a gente descer para o parágrafo único a gente vai entender por que colocar o remoto aqui. Voltando vem como quaisquer outras atividades sacerdotais realizadas por organizações religiosas. O 2 diz o segundo para os fins desta lei considera-se também como atividade religiosa o acolhimento de necessitados e voluntários realizados por organizações religiosas. o artigo 2 aí começa agora a complicar como diz os meus amigos no meio de campos. Sim. O artigo 2 diz deverá ser resguardada a realização das atividades religiosas durante a vigência de situação de calamidade pública. Ora resguardada a realização das atividades religiosas durante a vigência de situação de calamidade pública aí ele diz no que trata o artigo 1 respeitando-se o disposto no artigo 3º e o que é que diz o artigo 3º? A realização das atividades religiosas deverá respeitar as orientações expedidas pelos órgãos competentes do poder executivo em suas respectivas áreas de atuação. Ora então está dando aqui ao poder executivo a competência de regulamentar o que o governo está fazendo hoje definir horário eu não entendo o vírus que circula de 7 a 8 horas da noite no domingo não circula durante a semana não? 4 horas da tarde e de noite eu acho que o coronavírus está indo dormir mais cedo não sei né? Agora o parágrafo único para fechar deputada que seria que é o preocupante que é o que entrega realmente o projeto entrega totalmente o projeto ao poder executivo para fazer o que quiser das igrejas em situações excepcionais devidamente fundamentadas e o governo tem fundamentado através da secretaria de saúde enfim o poder executivo poderá determinar olha a palavra determinar se você não cumpre determinação você pode ser o que? preso sim não é isso? exatamente poderá determinar por meio de decreto restrições à realização presencial das atividades religiosas aí eu pergunto deputada a senhora vai falar para mim o que muda então para o que a gente está vivendo hoje continua tudo do mesmo jeito simplesmente não há o que comemorar está muito claro aqui até uma criança de 5 anos inteira que esse projeto de lei aqui não muda absolutamente nada os cristãos felizmente não tem motivo aqui para comemorar está se falando de restrição à realização presencial ou seja a qualquer momento a gente sabe que pode haver essa intervenção gente infelizmente essa é a verdade que precisa ser revelada continuou tudo igual tudo do mesmo jeito deputado infelizmente essa é a realidade eu gostaria muito de estar aqui comemorando fazendo a maior festa com vossa excelência com toda a bancada evangélica com toda a bancada evangélica reunida mas olha só para eu finalizar deputado quando a senhora disse assim para mim deputado você topa a gente fazer uma live a gente colocar na mídia eu lembrei desse texto e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a gente não pode fugir dessa realidade sabemos que as questões políticas são debatidos debatidas no campo político sabemos que as questões regimentais da casa são debatidas nas questões regimentais mas princípios e valores não se negociam e a gente está lidando aqui de princípio e um dos princípios que a gente não pode negociar é o culto a Deus é a presença da igreja né diante do Senhor diante de Deus a ecrésia a igreja reunida e eu acredito fielmente que Deus nos escolheu para um momento para esse momento né para que a gente 100 anos que não se tinha uma pandemia né estamos nós ali defendendo a igreja defendendo os princípios da fé da palavra de Deus e isso é um compromisso muito grande que está acima da política está acima de regimento está acima de qualquer contexto humano mas a nossa responsabilidade de falar a verdade nessa palhaçada dessa sanção que foi feita pelo governo de Pernambuco de dizer que tudo está muito bom que não está porque se amanhã o governo decretar fechamento de igreja o que é que a gente vai dizer para o povo a gente não sabia não é deputado exatamente temos orado que as igrejas não fechem mais se Deus quiser que chegue vacina e que avance essa vacinação que Deus faça o milagre que não feche mais nada né Joel na verdade que não feche mais nada é verdade a gente aprenda como viver com o vírus que a vacinação acelere que as pessoas tomem seus cuidados e enfim e que o governo não sejam atingidos mas que a igreja que é a pauta de hoje não feche mais esse é o nosso desejo amém deputada muito obrigado essa minha pequena participação amém deputado quero agradecer a sua participação tão especial no dia de hoje foi um prazer tê-lo aqui parabéns pela sua coragem parabéns por revelar a verdade ao povo junto comigo a gente conversou muito antes dessa ascensão desse projeto e a gente está bem alinhado com a verdade eu como eu disse de uma maneira muito simples eu não vou deixar meus irmãozinhos serem enganados não então a gente precisa mostrar o que está acontecendo eu faço questão de fazer isso aqui e obrigada por poder contar aqui com o seu apoio deputado João da Arpa que Deus confie abençoando você a nossa irmã Kelly da Arpa e toda a sua família em nome de Jesus amém um abraço para todos aí para o pastor Júnior para a sua família e para todos seus seguidores Deus abençoe e vamos nessa luta porque eu acho que cada dia que a gente luta a gente vê o chamado de Deus em nossas vidas para cumprir a vontade de Deus porque tudo está no tempo de Deus um abraço Deus abençoe amém você comente aí eu quero a minha igreja aberta eu quero a minha igreja aberta vamos lá fazer esse comentário para dar engajamento a live eu quero que você também aperte no coraçãozinho aí sem pena vai coloca aí no coraçãozinho bem muito deixa o coraçãozinho subir isso gera engajamento para essa live ir mais longe tá bom escreve aí eu quero uma igreja aberta todo mundo escrevendo vai Emanuel Clássio Elisabeth Santana Elisa Samuel estamos falando hoje de um tema muito sério que repercutiu bastante aqui no nosso estado que foi a essencialidade da igreja será que agora a igreja não pode mais ser fechada será que agora nós verdadeiramente garantimos o nosso direito constitucional através de um projeto de lei a nível estadual é verdade que o governador agora ele foi tocado por Deus né e agora ele decidiu que a igreja é verdadeiramente essencial bom já conversamos com o deputado Joel da Arpa né ele explanou esclareceu de uma maneira é bastante categórica mas também de uma maneira simples né de forma que todo mundo que entra nessa live entenda pega aqui essa setinha também e vai jogando aí pra todo mundo obrigada que estão colocando eu quero a minha igreja aberta eu quero a minha igreja aberta hoje eu estou aqui com a camisa respeito minha fé essa camisa emblemática né quando a gente trata de fé a gente trata de algo que nós defenderemos até a nossa morte amém nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela nossa fé pelo nosso Deus e na igreja nós buscamos a presença do Senhor nós congregamos e aí amado ninguém pode roubar o nosso direito de forma alguma amém vamos lá deixa eu ver aqui o nosso irmão Robert Val nosso irmão Robert Val que já deve estar na live né pastor Robert Val cadê ele alguém já viu o pastor Robert Val por aí já são 8 horas e 38 minutos olha lá como a live vai subindo né você vai compartilhando disparando quando você coloca aí um coraçãozinho quando você comenta mas vamos lá tratando desse tema essencialidade da igreja você que chegou aí esse é o tema de hoje você vai poder congregar em qualquer horário a igreja não vai mais ser fechada quais são suas perguntas tá bom eu quero aqui trazer o pastor Robert Val que vai falar com você vai dar aí sua análise jurídica sobre esse projeto da essencialidade da igreja deixa eu deixa eu ir aqui eu não tô pastor Robert Val mande aí uma mensagem manda aí uma mensagem pra gente pra você poder participar dessa live tá bom pastor Robert Val manda aí uma mensagem manda aí a parte do senhor qualquer coisa tô falando com ele aqui pelo telefone vamos lá manda uma mensagenzinha aqui porque quando eu vejo a pessoa na live eu convido ela pra poder entrar o pastor Robert Val ele é advogado ele vai tratar um pouquinho desse assunto eu sei que todo mundo quer a sua igreja aberta e eu gostaria muito olha ele aqui ele está dando boas notícias aqui mas vamos falar juridicamente achei o pastor Robert Val ele vai entrar agora vai conversar conosco dar a sua análise aqui em cima desse projeto de lei desse substitutivo que foi feito na Assembleia Legislativa de Ternambuco pastor querido Robert Val Góes Deus abençoe paz do senhor a paz do senhor deputada que alegria obrigado pelo convite prazer muito grande poder participar desse momento tão especial pra todos nós sim com certeza é um prazer tê-lo aqui conosco já estivemos com o nosso deputado Jó da Arpa que fez uma explanação sobre o projeto de lei ele como deputado foi muito corajoso e ousado pra mostrar o que verdadeiramente está acontecendo não deixar o povo de Deus ser enganado e aí pastor Robert Val advogado também eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente quais são as implicações desse projeto será que ele realmente vai garantir o nosso direito de culto ele vai garantir que a igreja fique aberta ele garante que em nenhum momento mais o governador vai fechar as igrejas pastor Robert Val pode ficar à vontade deputada eu estava atentamente ouvindo a sua conversa com o deputado Jó da Arpa e vocês foram absolutamente elucidativos é muito claro deputada que essa essa lei que foi sancionada no dia de ontem nós chamamos de vitória de pirro porque explica explica aí pro povo é uma vitória aparente que é uma derrota sim então grande verdade a senhora foi lacônica e objetiva o projeto pelo qual a senhora lutou o deputado João da Arpa lutou a bancada evangélica lutou efetivamente não foi esse projeto foi um projeto que colocava a igreja com o condão de essencial conforme preconiza o artigo 5º da nossa Constituição a senhora tem tem fartamente mencionado isso mas eu acompanhei inclusive os debates atentamente nas comissões nos debates remotos e pude ver que alguns deputados da base governista lamentavelmente tentaram impedir a todo custo que o projeto fosse aprovado então como eles não estavam conseguindo fizeram então essa inserção mudaram completamente o projeto nós chamamos isso do famoso jabuti coloca dentro do projeto um valor um princípio que não é aquele que nós estamos realmente perseguindo lamentavelmente o deputado João da Arpa leu a íntegra do texto é uma enganação é uma grande enganação a senhora falou acertadamente que até uma criança de 5 anos pode perceber que não há mudança eu diria para a senhora deputado que houve uma mudança sim houve uma mudança para pior porque até então nós não tínhamos um artigo tipificado nós não tínhamos uma lei formalizada que autorizasse o governador a intervir nas relações cúlticas era uma discussão subjetiva era uma discussão sanitária era uma discussão que cabia interpretações contrárias agora nós temos uma lei agora nós temos uma lei que abre o precedente inclusive deputada para sua informação e dos nossos milhares de pessoas que estão acompanhando alguns advogados nós estamos participando de alguns debates estão estudando a possibilidade de entrar com uma din contra essa lei porque ela confronta o artigo 5º então nós estamos pensando nessa possibilidade por ser controversa por ser contrária à legislação contrária à constituição é lamentável e parabéns pela postura de não se calar parabéns pela postura de esclarecer ao povo porque nós ficamos durante muitos anos sendo enganados falavam se uma coisa se dizia outra e agora por exemplo eu estou vivendo exatamente o que a senhora falou mesmo os irmãos da igreja nos grupos as congregações festejando celebrando perguntando se o culto voltou ao normal não voltou permanece com uma ação intervencionista do estado o artigo 5º fala que o culto é inviolável os locais de culto são invioláveis e tem um detalhe muito importante deputada eu tenho acompanhado essa reflexão já há algum tempo e eu ouço muito até mesmo os nossos representantes falarem que a igreja realiza ação social que a igreja realiza trabalho psíquico também mental e tudo isso é verdade e tudo isso é muito importante mas a razão principal da igreja ser aberta e ser essencial não são essas coisas a ação social é importante o trabalho psíquico é importante mas o ponto fulcral é o culto é a liturgia o cristianismo é uma religião presencial de celebração live não é culto não se pode realizar a eucaristia santa ceia virtualmente então o culto é presencial nós somos chamados para adorar a Deus presencialmente diga ao meu povo que marche diga ao meu povo que venha me adorar quando Moisés foi levantado por Deus lá no Egito para libertar o povo e faraó resistiu a ordem era essa deixa o meu povo sair para adorar então essa é a nossa missão princípua louvado seja Deus pelas cestas básicas louvado seja a Deus pela ação social nós precisamos fazer isso reiterar mas a bem da verdade outras entidades podem fazer isso agora ninguém pode adorar o Deus de Israel só a igreja ninguém pode agradecer no Espírito em verdade então é por isso que a constituição fundamentada num princípio cristão assegura garante a liberdade de culto garante que os locais de culto são invioláveis para a senhora ter uma ideia adaptada e todos nós assimilarmos isso fala-se muito de um país laico é verdade o país é laico mas não é laicista nós não somos um país ateu a cultura foi promulgada em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a nossa cédula que é um símbolo nacional tem a expressão Deus seja louvado os símbolos nacionais estão debaixo de uma nação cristã o Brasil é um país cristão veja os nomes dos bairros das ruas das cidades dos monumentos do nosso país então o que na verdade essa essa turma tenta fazer apagar os vestígios do cristianismo eles querem colocar o cristianismo para a esfera privada aquilo que o deputado falou vai orar dentro do seu quarto vai ser religioso dentro da sua casa a nossa religião é pública o nosso direito é público garantido pela constituição e ainda que a constituição não dissesse ela diz louvado seja Deus mas ainda que ela não dissesse a nossa constituição que é a mais importante a Bíblia Sagrada nos diz nos exorta nos garante e nos chama para isso então é fundamental tudo isso eu louvo a Deus por sua vida louvo a Deus pelas vidas dos nossos deputados da bancada evangélica da bancada cristã e faço um alerta sabe deputado eu acho que esse é o momento de trazer as claras a verdade doa quem doer haja o que houver faço um alerta muito importante eu estou vendo muita mensagem de não votar em representantes que não sejam evangélicos de não votar em representantes que defendam é verdade isso é muito importante mas não adianta também votar em representante evangélico ligado ao governo do PSB não adianta não adianta votar em representante evangélico ligado ao PT não adianta porque eles são reféns eles não tem força lá dentro eles são fantoches eles são bonecos eles são marionetes a senhora tem voz o deputado joel da arpa tem voz tem dependência mas os outros os outros não tem então acaba sendo seis por meia dúzia eu acredito na vida é preciso fazer escolhas não se pode não se pode agravar agradar a Deus e ao dinheiro a Deus e a mamon ao mesmo tempo ou você agrada a um e desagrada o outro ou vice-versa Jesus disse quem é comigo está do meu lado quem não é espalha é contra mim então irmão é hora de esclarecer para o povo de Deus isso nós temos que levantar as nossas vozes profeticamente fundamentado na lei estudando buscando conhecimento preparo ocupando os locais os locais estratégicos o seu mandato é muito importante do pastor teste do deputado joel da arpa da bancada evangélica que tem tido independência autoridade agora é preciso ter muito cuidado de não estar aí apoiando muitas vezes e fazendo eco como bobo úteis como bobo úteis apoiando alguém muito importante pensar isso aí pastor e também advogado hoje como advogado dando seu parecer jurídico muito importante essa sua reflexão nessa noite porque tem muita gente sendo enganado como pode a luz se unir às trevas como pode se servir a dois senhores então fica essa reflexão não é só dizer que se é cristão vamos analisar o trabalho vamos analisar a luta pela verdade e falando em verdade a gente está aqui hoje para mostrar a verdade não é pastor Roberto Valdo é isso mesmo deputado é isso mesmo então mais uma vez parabéns pela sua postura parabéns pela sua conduta e não podemos deixar de nos lembrar a igreja é o hospital da alma a igreja como a senhora bem falou ela reanima fortalece reestabelece os irmãos entram na igreja quebrados destroçados e voltam saem de lá diferenciados mas para isso tem que ser culto e tem que ser presencial exatamente a igreja é essencial e todos nós sabemos disso né Deus abençoe nosso querido pastor Robert Val pelo seu trabalho pelas suas palavras no dia de hoje tão esclarecedoras confirmando tudo que a gente já havia dito e fortalecendo aí a verdade né porque eu sempre aprendi com meu pai que eu que eu tô vendo até ele aí na live um beijo o meu pai pastor Francisco Tess que tá aí assistindo a gente ele sempre disse olha minha filha a verdade você não precisa se esforçar muito pra mostrar porque ela se revela por si só é só você fazer o certo e falar não fale não se cale né então a gente tá aqui fazendo simplesmente isso tem quem fica incomodado e muito incomodado o pastor Robert Val tem quem fica curioso mas contra fatos não há argumentos né então tá aqui o projeto de lei a gente tá só mostrando a gente não tá atingindo ninguém a gente tá mostrando o que verdadeiramente aconteceu pra o povo de Deus ficar de olhos bem abertos pastor muito obrigado que Deus continue abençoando sua vida e sua família em nome de Jesus obrigado querida Deus abençoe um abraço também ao pastor Tess a toda a família e estamos à disposição muito obrigado parabéns amém vá na paz muito bem você viu aí a participação do nosso advogado Robert Valvoz brilhantemente aí explanou um pouquinho o projeto de lei que foi sancionado pelo governador Paulo Câmara esse projeto que a gente já entendeu que não tem validade que não garante verdadeiramente os nossos direitos direitos de culto direitos de ter as igrejas abertas direitos de não ter a igreja a casa do senhor regida pelo governo do estado de Pernambuco quanto a horários quanto a todas as restrições que já vem sendo colocadas então não há motivo pra comemorar não há motivo pra comemorar agora a igreja é essencial infelizmente irmão e eu digo isso de coração partido porque eu lutei muito pra comemorar isso aqui com você hoje mas não foi o projeto tá diferente o projeto tá todo mexido sabe o que é a maior prova disso é que os opositores votaram a favor deixa eu falar uma coisa teve gente que ficou louco porque eu postei nas minhas redes sociais lá quais foram os deputados que votaram contra eu saí postando eu boto mesmo boto lá tudinho votou contra a igreja contra a igreja porque eu não queria que esse projeto passasse não é o projeto original pelo qual eu lutei não queria então eu fui lá e coloquei ó esse aqui votou contra votou contra votou contra ó foi uma loucura todo mundo ficou nervoso todo mundo disse que eu tava disseminando votaram então deixa eu falar aqui que eu votei a favor vocês votaram contra né e aí depois desse substitutivo entenda depois que colocaram esse arrumadinho aqui dentro do projeto de lei aí os opositores votaram a favor né votaram tudo a favor o PT votou a favor o PSB votou a favor os que tinham votado contra né alguns do PSB votaram a favor reconheceram a socialidade da igreja mas alguns que estavam lá até citando trechos bíblicos com a Mariana do Mundo faz pastor né falando lá meu Deus do céu eu tive vontade de aceitar Jesus de novo tem hora ali na Assembleia né porque é tanto versículo é tanto texto sem contexto texto sem contexto é pretexto peresia né e aí é tanta coisa bonitinha pega a Bíblia e fica citando que eu fico impressionada né com a capacidade de distorcer a palavra do Senhor pra o seu próprio interesse pois bem depois que esse projeto foi alterado houve a votação favorável de todos da Assembleia né ou da grande maioria vamos dizer assim que é a mais linda do mundo então a Marcia que é uma grande evidência de que isso aqui não tá valendo absolutamente nada infelizmente eu faço aqui pro coração partido o projeto foi lá colocado né pelo autor a ideia original foi linda lutamos juntos o projeto não é meu e eu fiz questão de divulgar fiz questão de pedir os pastores pra gente caminhar junto não deu não deu então não se engane tá aí a grande mídia né dizendo que o projeto foi sancionado pelo governador e foi um ato né muito bonitinho mas olha eu quero até louvar né até a grande imprensa também já reconheceu né que disse ó o projeto na verdade não muda nada né alguns jornalistas foram bem jornalistas foram bem sinceros em relação a esse projeto e eu quero parabenizar porque é importante que a verdade seja dita né deixa eu ver aqui que se agora o pastor esteve já sinto vou falar com ele pastor presidente do conselho de pastores do estado de Pernambuco né o conselho que tem aí acredito que o pastor vai falar um pouquinho mas acredito que temos em média 500 pastores aí nesse conselho os pastores estão se unindo né para defender a causa do evangelho aqui no nosso estado socialista comunista a gente precisa se blindar disso então eu quero pedir ao pastor esteve já sinto que coloque aí uma mensagenzinha que eu acho que é a maneira mais fácil da gente chamar ele pastor escreve aí amém manda uma bandeira do Brasil faz qualquer coisa aqui pastor esteve já sinto estamos aguardando o senhor dar a sua palavra o senhor falar em nome do conselho de pastores do estado de Pernambuco enquanto isso você vai compartilhando tá bom ah deixa eu explicar aqui uma coisa a live vai ficar salva estão pedindo aí para que a live fique salva eu já vi aqui alguns comentários então a live vai ficar salva tá para você assistir depois quando eu terminar me ajuda aqui assessoria porque eu já sou acostumada a pagar logo mas quando terminar vamos salvar vamos salvar porque o povo quer ouvir a opinião novamente quer estar aí fortalecendo seus argumentos em relação ao projeto de lei e enfim pastor esteve já sinto cadê ele falta pouco a dor que está sentindo vai passar falta pouco eu toco muito pastor esteve já sinto viu na rádio novas de paz amanhã estamos no programa amanhã de paz oito horas da manhã tá bom a palavra de Deus é um minuto de sabedoria momento da oração tá certo quero convidar você a estar conosco na nossa programação durante o rádio quando eu estou no rádio melhor dizendo a gente não trata de política é a palavra de Deus é 24 horas na rádio novas de paz então amanhã eu quero estar com você no programa amanhã de paz deixa eu dar uma ligadinha aqui ô pastor cadê o senhor pastor ele disse aqui que está assistindo pastor esteve já sinto vamos lá aguardando o nosso pastor e cantor e presidente do conselho de pastores do estado de pernambuco é representando aí esses homens de Deus vamos ouvi-lo falar vamos deixá-lo é ele se expressar né vamos deixar ele se expressar também eita Deus será que o pastor ele mandou uma mensagem agora dizendo que ia entrar oito e quarenta e cinco é estamos aguardando aí o pastor esteve já sinto então deixa enquanto ele ele fala aqui enquanto ele aparece né deixa eu lendo aqui os recados dos nossos amados irmãos tenho orgulho do meu voto dado a você quem colocou isso aqui ai Deus perdi aqui loja da irmã Deus abençoe a irmã Ed Trigueiro está aqui com a gente a Cristina Machado também a Jaqueline Albuquerque Deus abençoe a irmã Jaqueline Albuquerque vamos então enquanto o pastor o pastor Esteves aqui não dá um retorno pra gente eu quero alguém está vendo aí o pastor Esteves assim deixa eu colocar aqui vamos lá pessoal aguarda aí só um minutinho que ele vai entrar alguém viu ele aí na live vão escrevendo aí eu quero a minha igreja aberta eu quero a minha igreja aberta vamos mostrar a força dos cristãos pernambucanos olha aqui a pergunta da Polly os cultos já podem ser feitos em horários normais não o horário continua o mesmo como a gente já falou aqui infelizmente tudo continua do mesmo jeito tá Clênio Nunes um abraço querido Clênio Deus abençoe você em nome de Jesus deixa eu ver aqui pastor Esteves já sinto a gente aguarda ele mas deixa eu ver aqui os demais pastores que vão participar da nossa live pastor Presbítero Genilson tá aí se tiver dá um ok aí na nossa live ou também o pastor Eliseu Maciel lá da Advec tá pastor agora chegou Esteves já sinto vamos recebê-lo com carinho nosso pastor eita tá no culto pastor eu tô no culto eu saí do culto aqui eu estou eu estou na Paraíba na cidade de Albudão de Jandaíra e saí do culto aqui pra gente cumprir o nosso compromisso deixar a nossa palavra primeiro parabenizar você Clarissa pela sua iniciativa né eu ouvi um pouco do pastor Roberto também aqui e dizer dessa desse privilégio da gente poder começar deputada uma campanha de esclarecimento a igreja os evangélicos não podem mais viver debaixo desse engano que está se estabelecendo no nosso estado já há algum tempo né esse governo que está aí já vem aí durante algum tempo fazendo uma uma certa alienação no meio do povo evangélico e o que nós sofremos desde o ano passado e eu quero deixar aqui que eu não sou negacionista não eu reconheço a gravidade da enfermidade da doença estamos perdendo alguns companheiros mas nós não somos negacionistas agora o que nós não podemos é permitir que a igreja seja dirigida pelo estado o estado não tem essa autoridade para dirigir a igreja para dizer o horário dos nossos cultos para mandar fechar templo ora nós não não podemos de forma alguma aceitar isso e esse é o momento inclusive essa live deputada deve ser gravada deixa gravada aí para muita gente assistir depois não é porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo infelizmente até alguns de nossos irmãos se colocam ao lado do sistema contra a verdade a verdade a verdade dos fatos e eu não estou falando aqui simplesmente de religião não eu estou falando da verdade dos fatos a gente reconhece a gravidade que estamos vivendo nesse momento mas é uma coisa Clarice eu estava lendo hoje um dado importante há uma estatística que diz que mais de um milhão de pessoas morreram da covid-19 mas 59 milhões de abortos são feitos todos os anos e ninguém diz nada e esse dado é completamente ignorado não é pastor Esteves ignorado e outra coisa o aborto é defendido como direito não é como direito exatamente então assim nós vivemos numa hipocrisia muito grande gente e olha irmãos pastores servos de Deus líderes não se deixem enganar pelo que está acontecendo aqui agora eu tenho dito aos meus amigos colegas pastores vamos doutrinar a igreja explicar a igreja que essa briga é política e tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso e tem muita gente enriquecendo com isso nada a ver com saúde ora por que o governador não consegue ordenar os meios de transporte não é não consegue não toca nisso mesmo sendo tão atacado em relação a isso o povo incansavelmente nas redes sociais não estão falando desse absurdo que é o nosso transporte mas não consegue se gerir esse distanciamento que querem obrigar a igreja a fazer nós ouvimos de outro dia uma entrevista com um senhor que é secretário dos direitos humanos dando respostas assim ridículas ridículas eu sei que ele está eu sei que ele está obedecendo ao sistema ele está ali falando algo que estão dizendo para ele falar mas gente nós não podemos nos curvar não podemos nos curvar isso gente as igrejas são hospitais de assistência social espiritual quanta gente come do que a igreja fornece para ele e eu digo isso pela minha congregação que é humilde todas as semanas nós estamos dando cesta básica nós estamos ajudando pessoas isso é todas as semanas não é uma vez no ano nem no natal não além do da assistência social nós também damos assistência espiritual emocional eu consegui durante um bom tempo nessa pandemia pagar uma psicóloga para dar terapia coletiva na igreja para todas as pessoas independentes de religião então gente o governador vir agora dizer qual o horário do meu culto quantas pessoas devem ter no meu culto gente nós obedecemos os protocolos as restrições sanitárias nós temos colocado álcool gel usado máscara claro que dependente do tamanho da congregação é quase impossível o distanciamento social mas se no ônibus não tem distanciamento social não pode se exigir dentro da igreja não pode o governo não tem moral para exigir isso da igreja porque ele primeiro teria que fazer o dever de casa dele e cuidar do transporte do metrô de ônibus que está aí todos os dias gente então assim eu vim aqui eu sei que está no final aqui da live e eu saí do culto aqui para dar essa palavra para vocês mas parabenizar você deputada pela sua disposição eu sei que não é fácil para você assumir essa postura eu sei que tem um preço muito alto para você pagar ainda por isso mas olha vale a pena vale a pena você está do lado certo você está fazendo a coisa certa viu e nós vamos orar irmãos para que olha eu creio independente dos deputados evangélicos que estão lá mas eu creio que há um Deus soberano no céu e que muda tempos e estações e que muda governos e se o povo evangélico tiver consciência em 2022 não vota em ninguém do PSB nem da bancada do governo não põe nenhum desses homens lá de novo se o povo evangélico tiver consciência nós vamos fazer uma diferença em 2022 e eu digo com certeza o conselho de pastores tem um papel fundamental aí nesse processo né até o ano de 2022 nós estamos vocês estão fazendo um trabalho brilhante de conscientização gostaria que o senhor falasse também sobre isso pastor o senhor como presidente do conselho de pastores então nós estamos Clarissa agora nos mobilizando nesses próximos dias para criarmos uma equipe nós vamos visitar igrejas vamos visitar ministérios vamos conversar com o povo sobre política vamos dizer a eles a realidade que nós estamos enfrentando e estamos submetidos a ela silenciosamente então nós vamos fazer isso nós não vamos ficar passivos nós vamos reagir o movimento a igreja essencial foi um movimento de reação eu agradeço pela sua participação em todos os movimentos que fizemos lá mas quero dizer a você que nós do conselho de pastores vamos travar uma batalha de doutrinação agora vamos ensinar o povo né e eu quero dizer aos irmãos o seguinte nada pessoal quanto a nenhum deputado quanto a nenhum inclusive alguns são muito amigos meus mas assim nós não podemos permitir que a igreja seja desrespeitada é uma falta de respeito o governador sanciona uma lei agora que não quer dizer absolutamente nada e fica aí pregando como se tivéssemos dado um presente essa é a minha revolta pastor pra ganhar bônus com os evangélicos pra fazer espetáculo não pode tentar se aproximar de nós de novo né e arrebanhar os incautos mas gente essa lei é uma piada uma piada de mau gosto eu pedi alguns alguns pastores me ligaram depois que eu coloquei o meu pensamento lá no no grupo e quiseram saber digo gente você tem que ler ler os detalhes não basta dizer assim agora está liberado não vai ler os detalhes do decreto vai ver lá que continua a mesma coisa que continua a mesma interferência e olha gente eu não vou me calar eu vou continuar essa pregação vai acontecer aos nossos irmãos primeiro com os líderes nós estamos do conselho de pastores destinados a lidar a orientar os líderes depois nós vamos pessoalmente uma equipe vamos andar o estado de Pernambuco pra dizer que esse governo não respeita a nossa igreja faz acordo aí com um ou dois líderes e simplesmente trata-nos como se nós fôssemos imbecis incapazes de pensar de raciocinar e essa não é realidade mas eu parabenizo você aí a todos da equipe Deus abençoe vocês vamos caminhar juntos tem uma estrada pela frente aí que eu creio que Deus vai vai abrir pra nós tá bom eu tenho orgulho de participar deixa eu mandar aqui um abraço pra todos do grupo a igreja especial pros pastores aquele grupo que tomou o nome do lado pastor Pedro meu querido pastor Pedro pastor Zéia o pastor Jonathan também Jonathan Linde Barreiros isso pastor Francisco Tessio também meu paizinho tava aí não sei se ele tá ainda na live pastor Abimael pastor Abimael pastor Abimael pastor Zéia da Advec pastor Zéia começou a citar nome e agora vai ter que citar tudinho pastor pastor Zéia da Advec da Vitória em Cristo é ele que vai estar conosco daqui a pouquinho é na verdade o pastor Eliseu pastor Eliseu sim ele é advogado advogado pronto pastor Esteves parabéns aí pela sua desvoltura por estar aí na presidência do conselho de pastores de Pernambuco eu sei que o senhor é um homem de Deus já ouvi pregação por diversas vezes fui ricamente edificada por suas pregações por seus louvores e até cantei aqui antes do senhor chegar o senhor tava demorando a entrar eu fiquei cantando aqui suas músicas é que eu tô no culto tô no culto aqui eu vou voltar pra lá que tão me chamando agora Deus abençoe fala paz pastor Deus abençoe sua vida tchau tchau a live vai ficar salva tá bom você que tá aí nos assistindo amém amém são nove horas mais dez minutinhos é nove horas vinte e uma horas né e dez minutinhos é um abraço aqui pra Karina Carla a Michelle Vânia a Tarsiana Paulina a Cristi Vânia muito bom tá com você aqui contar com a sua audiência tá bom divulgue essa live vai aqui na setinha e manda pra todo mundo pros seus amigos pra que mais pessoas possam conhecer o que verdadeiramente tá acontecendo aqui no nosso estado o pastor Esteve já sempre foi brilhante aí na sua fala né todos os que estão participando hoje estão sendo unânimes em dizer que nós precisamos nos levantar nos erguer aqui no nosso estado como cristãos conhecedores do nosso direito e que existe uma constituição que está sendo rasgada em nome de uma pandemia né tentamos aqui por força de projeto de lei a nível estadual o projeto foi completamente alterado pelos inimigos da igreja os opositores alteraram o nosso projeto o projeto ficou inválido ficou inocuo não serve pra absolutamente nada essa é a verdade que eu faço questão de dizer é só você ler eu sei que o povo que tá aí vai ler a live não terminou não viu terminou não o povo aí a gente já leu com você mas deixa eu ouvir mais aqui o advogado quem vai entrar agora deixa eu ver aqui que a gente teve é o da sim da igreja Betel né eu vou estar agora aqui com o pastor Elize não pastor Genilson Oliveira da igreja Betel eu queria que o pastor Genilson fosse dar a sua fala mas antes eu preciso lhe ver tá bom eu preciso lhe ver aqui você precisa solicitar então olha aqui já apareceu eu prefiro quando a pessoa deixa um recadinho porque fica mais fácil eu chamo e já entra pastor Genilson Freire né ou Oliveira vamos lá da igreja Betel do nosso queridíssimo pastor André Barbosa pastor abençoado Deus abençoe pastor André Barbosa toda a sua família em nome de Jesus deixa eu ver aqui eu convidei o pastor Genilson mas eu acho que não foi deixa eu fazer de novo o convite pastor Genilson Freire cadê ele Genilson ah entrou paz do senhor pastor presbítero Genilson que está aqui com a gente participando dessa live é igreja essencial paz do senhor amém querido presbítero Genilson é advogado também está a par de tudo que está acontecendo e a pergunta é uma só presbítero querido esse projeto garante o nosso direito de culto tá agora paz do senhor paz do senhor eita eu acho que a sua internet infelizmente está cortando mas eu mando a paz para a senhora para todos pode falar agora agora a gente está lhe ouvindo bem seu esposo sua família está me ouvindo bem obrigada qual foi a pergunta que a senhora fez eu não ouvi dá para repetir a pergunta é a seguinte presbítero e advogado que a gente é crítico e só sabe chamar de pastor de presbítero mas hoje como advogado dá a sua leitura sobre esse projeto esse projeto vai garantir o nosso direito de culto a minha leitura sobre esse projeto 109490 esse projeto ele foi totalmente alterado desfacelado não foi aquilo que a senhora perseguiu junto com outros que queria principalmente a senhora que estava com a bandeira que realmente ele fosse um projeto que não tivesse a interferência ele fosse realmente um projeto constitucional ele fere a constituição é um projeto que não mudou nada como está aí realmente né aonde o artigo 19 diz que não da constituição federal disso o seu cap e no parágrafo primeiro no inciso primeiro que não pode nem que se quer embaraçar os cultos né eu acredito que a igreja ficou ainda na mão do governador como está diante disso não há nenhuma alteração e ele levantou ainda ele fez ele sabia disso isso foi articulado né e está levantando uma bandeira para ver se consegue algum voto de alguns evangelhos eu gostei muito dessa sua live eu estou gostando muito dessa que eu sei que vai ficar só nessa mas vai ter sempre esses debates assim para informar a população que alcança a senhora pelas redes sociais né e é muito importante isso convidar algumas pessoas que ele assessora e nós estamos também à sua disposição pastor André Barbosa junto com o pastor Estevam Jacinto nos deixa à vontade para ficar eu sempre peço permissão a eles né são meus superiores né a senhora entende isso né deixa um abraço também para seu pai né pastor Tess para seu esposo um abraço para eles e a paz então esse projeto ele já nasceu inconstitucional porque ele fere infelizmente o Supremo Tribunal Federal ele está contaminado se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal que tivesse realmente como nesse momento como guardião guardião da da Constituição Federal né isso já vem um desdobramento desde lá de cima então deu esses poderes desde quando deu competência para os governadores prefeitos e eles estão fazendo isso aí né principalmente o governador do estado Paulo Câmara que é um homem averso às igrejas e tenta agora de última hora tentar dar uma porque o Tony Gel ele foi contrário e de repente ele colocou esse parágrafo único como a senhora bem disse no artigo segundo né desse projeto que realmente ele anula uma lei que parecia ser boa mas o parágrafo único acaba com toda a lei com todo esse projeto que a senhora lutou para que ele fosse realmente na sua forma como vocês queriam e a maior prova foi que os principais opositores votaram favoráveis após esse substitutivo não é advogado? exatamente para poder dizer assim olha eu votei favorável a essencialidade da igreja a igreja agora é essencial não adianta dizer que a igreja é essencial onde o poder público o estado tem interferência onde a constituição diz que o estado não deve nem a união nem o estado nem os municípios tem interferência o artigo 19 da constituição federal se a senhora abrir aí nós abrirmos todos os nossos os ouvintes abrir a constituição federal no artigo 19 eu não quero nem falar o artigo 5º que é o inciso 6 que já também nos garanta que é causa péter mas também combinado com o artigo 19 fala que não pode né embaraçar nem a união nem o estado nem o estado e ele fere também o nosso presidente da república naquele decreto dele federal né que coloca a igreja como essencial não colocou a sua interferência né o presidente da república Jair Bolsonaro não colocou o decreto dele federal aquele decreto de 2020 ainda que é o 289 se não me engano a lei 289 10.1089 alguma coisa assim inclusive eu saí do escritório eu estava no escritório pensando que era de 8 horas lá no escritório eu estava com mais aparato com a lei assim na minha frente consultada de repente eu vim pra casa estou porque eu não perdoe nos houve uma falha na nossa comunicação no facebook eu pensei que a senhora ia estar no face entendeu foi isso mas a sua assessora ligou pra mim e foi bênção mas é como eu disse a senhora a senhora tem esse entendimento muito bem assessorado com alguns outros advogados e nós vamos perseguir ainda continuar trabalhando e lutando e a senhora na Assembleia Legislativa a senhora tem a nossa admiração a admiração do pastor André da sua família dele da esposa dele da nossa igreja Assembleia de Deus Betel os irmãos da igreja Betel lhe ama um dia faça uma visita lá se a senhora puder você nos cultos lá nos cultos Deus abençoe viu tomei o tempo todo aí a dificuldade perdoe-nos a dificuldade aí na na comunicação não é mas de qualquer forma não mas eu que agradeço eu quero agradecer o convite que a senhora fez para reforçar eu agradeço a senhora o convite fui honrado por esse convite viu Deus abençoe a sua vida abundantemente tá certo fui honrado com esse convite pra mim foi muito bom participar de uma forma assim sucinta sintética mas pontual esse projeto de lei ele é um projeto enganoso né pra enganar os evangélicos e a gente precisa alertar doravante aqui pra frente até as eleições de 2022 a gente tá sempre batendo que esse projeto não foi pra que a igreja ficasse fosse essencial tivesse algum algum benefício com isso ao contrário ao contrário ele tem a interferência do parágrafo primeiro que ele pode interferir na vida da igreja dizer a hora que vai fechar como é fechar como tá aí é a mesma coisa como está aí às 5 horas da manhã até as 20 horas de segunda a sexta né sábado, domingo e feriado nada mudou sábado, domingo e feriado nada mudou sábado, domingo e feriado ela mudou então todas as pessoas que tem um certo conhecimento né que não é preciso nem ser da área jurídica percebe principalmente sendo alertada né como a senhora e seus assessores e outros irmãos outros pastores né nós devemos de cada reunião que pudermos a gente trazer isso é muito importante para a sociedade e para os irmãos evangélicos de um modo geral a igreja cresceu muito por a igreja crescer e deu espaço aos parlamentares tem incomodado a oposição tem incomodado o comunismo tem incomodado a igreja incomoda o inferno entendeu então a igreja incomoda eles querem tirar a igreja desse justamente desse rumo da gente ter fazer com que formem parlamentares com a ideia da família com a ideia bíblica para que é isso aí aí eles estão querendo atrapalhar a marcha da igreja através dos nossos parlamentares que a nossa voz lá é a voz da igreja lá no parlamento fazendo leis que favoreçam o povo isso já é antigo né isso já é antigo mas eu creio que os evangélicos vão dar uma resposta boa nas eleições em nome de Jesus Deus abençoe muito obrigado em nome de Jesus olha você está aí você que está chegando nessa live você está ouvindo o advogado Genilson da igreja Betel presbítero da igreja Betel do nosso querido pastor André Barbosa você está ouvindo aí a leitura de um advogado sobre o projeto de lei que foi sancionado pelo nosso governador Paulo Câmara ele usou a palavra esfarcelado eu gostei muito do projeto foi esfarcelado e não tem validado não garante o nosso direito presbítero Genilson advogado muito obrigada pela sua participação nesse finalzinho de live recebo um abraço forte e em breve eu chego na igreja Betel Deus abençoe toda a sua vida seja bem-vinda Deus abençoe um abraço do pastor André da senhora e toda a sua família pastor Tess também pastor Tess Deus abençoe a todos os ouvintes também todos que estão nos ouvindo através dessa amém muito bem você que está chegando agora muito boa noite você que estava com a gente até agora que Deus continue abençoando muito sua vida eu sou Clarissa Tess e hoje nós às oito horas começamos vinte horas começamos essa live falando sobre a essencialidade da igreja é presbítero Genilson você pode clicar aqui no fechar já pode encerrar aí a sua participação que eu acho que não tem como eu fazer isso aqui pronto vamos lá então eu já vou me despedindo aqui de você agradecendo por você estar conosco dizendo a você olha abre os olhos eu gosto muito de Romanos 8.32 onde foi um versículo muito usado na campanha de 2018 nosso presidente Bolsonaro ele sempre faz questão de falar essa palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu gosto muito da verdade eu não preciso de esforço para que a verdade ela seja pregada eu aprendi isso com meu pai pastor Francisco Tess a verdade ela aparece por si só ele diz assim minha filha só fale pronto eu estou aqui falando a verdade trouxe alguns advogados como o nosso querido Genilson lá da igreja Betel também trouxe o Robert Valgoz trouxe o pastor Esteve Jacinto para falar em nome do conselho de pastores pois o mesmo é presidente trouxe também o meu colega na Assembleia Legislativa deputado Joel da Arpa que também foi firme e correto em revelar o que verdadeiramente acontece em relação a perseguição da igreja e a esse projeto de lei e por hoje é só tá bom João 8.32 eu não sei onde eu fui em Romanos é João 8.32 aqui e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amado amada do Senhor Jesus já vou me despedindo de você tá agradecendo a Deus pela sua vida que as ricas bênçãos de Deus acompanhem você essa live vai ficar salva manda pra todo mundo manda teu pastor assistir indica pra ele pra que ele fique realmente informado sobre o que está acontecendo a igreja a igreja vai permanecer no mesmo horário de culto as mesmas restrições e o projeto fala que por meio de decreto o governador em situações específicas poderá sim decidir sobre se a igreja funciona ou não sobre os cultos presenciais ou não é um resumo do que aconteceu hoje foi comprovado aqui por advogados né ou por pastores também eu quero agradecer a participação de todos e a todos que estiveram conosco nessa live tá bom boa noite pra você que Deus te abençoe que Deus te ajude fica na paz do Senhor tchau tchau